A democracia é um fato histórico da civilização burguesa. Normalmente, a gente opõe o socialismo à democracia. O que seria a democracia? Seria o que fez a Revolução Francesa, os direitos do homem, a Revolução Agrária, o fim da monarquia, o estabelecimento da representação política no parlamento e assim por diante. Isso aí seria a democracia. Tudo que está ligado à ascensão da burguesia é o que a gente chama de democracia. Nesse sentido, a palavra não é uma palavra que designa determinado tipo de mecanismo político. O socialismo se opõe à democracia não porque ele seja ditatorial. Isso aí seria uma maneira errada de ver a coisa. Ele se opõe à democracia porque a democracia é um estágio de desenvolvimento da civilização humana inferior. Então, por exemplo, o socialismo já... As tarefas do socialismo seriam diferentes das tarefas da democracia. O socialismo deveria desenvolver economia a tal ponto que acabassem as classes sociais. E, à medida que essa economia vai se desenvolvendo, acabaria também a distinção entre cidade e campo. Acabaria o dinheiro, acabaria a economia mercantil e tudo mais. O socialismo introduziria aí o reino da igualdade e da liberdade nas relações humanas. Se a gente fala, por exemplo, o socialismo teria que ser democrático, falando nesses termos, nós estamos, na verdade, misturando duas coisas que não se combinam. Agora, aí a pergunta seria o seguinte, mas o socialismo será uma ditadura sobre todo o povo? Não. Ele seria um regime de liberdade política, de liberdade maior do que o capitalismo jamais sonhou. Agora, do ponto de vista histórico, uma das tarefas do socialismo é acabar com a política. A política é a administração das pessoas, é a luta de classes. Então, o socialismo quer acabar com tudo isso. A política, qualquer que seja o regime existente, é uma ditadura. O objetivo do socialismo é acabar com isso. Acabar com o mundo em que determinados homens mandam na maioria. A minoria manda na maioria. Tem que acabar com isso daí. Quer dizer, o socialismo introduziria um regime de liberdade infinitamente superior à democracia burguesa. Regressão por dia. Legenda por dia. Regressão. E agora, é sobre sua problema.